As claras, aliás teve uma do Tirense, olha o lançamento, a bola é boa para o Gilmar, vai chegar, olha a bola para o Duduzinho, condição legal para fazer, Dudu, limpou a marcação, a batida! Gol, é do Tirense, na recuperação, total Dubinha lá na ponta esquerda, acionou o Gilmar, o centravantão, entende? Ele sabe, ele sabe que é de rede e que ela gosta, achou o Duduzinho livre, entrando sozinho, deu tempo dele cortar a zaga e bater, fraquinho no cantinho, está aberto o placar, aqui no Marcondão o Tirense vai vencendo por 1x0.